Mude, tente mudar! Cabeça pra cima Olá queridos, está no ar com você mais um programa Cabeça pra Cima que você assiste pela rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv Lembrando sempre que além da internet, além do site, além da televisão aberta você também pode nos assistir usando a internet pelo seu smartphone, o seu tablet porque a Boas Novas acompanha você em qualquer lugar que você estiver, no Brasil ou no mundo Nosso abraço a todos vocês que estão fora do Brasil e que nos acompanham aí pela internet Muito bom receber as mensagens de vocês, os contatos de vocês os pedidos de temas pra gente conversar aqui no Cabeça pra Cima isso é muito legal, isso é muito bacana porque essa extensão da internet faz com que nós possamos estar levando o amor de Cristo a todos os lugares do planeta e chegando até você o nosso carinho, o nosso abraço também pra você que nos assiste pela internet e a todos vocês que nos acompanham no dia a dia especialmente a nossa gratidão a você, querido semeador de Boas Novas que não nos abandona, que tem aí recebido como missão também levar o Evangelho de Cristo, as Boas Novas de Cristo a toda criatura a gente faz isso de duas formas às vezes a gente faz pessoalmente, né? às vezes a gente envia pessoas e quando você semeia aqui na Boas Novas você está enviando essa rede de rádio, televisão e satélite como uma missionária pra poder cumprir o ídio de Jesus que Deus te abençoe, que mantenha acesa a chama de ser um evangelista de poder divulgar as Boas Novas de Cristo que a paz do Senhor, ela reine na tua vida e na tua família todos os dias, efetivamente da tua vida Cabeça pra Cima de hoje vai conversar com você sobre um tema muito gostoso um tema que vale a pena a gente refletir sobre ele muito tem se falado sobre saúde, não é mesmo? saúde física, saúde mental, saúde espiritual, saúde do meio ambiente saúde da família, saúde da igreja mas será que essas diferentes, esses diferentes núcleos que a gente cita aqui eles têm alguma conexão, alguma relação direta? a saúde de um desses segmentos pode afetar no outro segmento? por exemplo, a saúde da família tem a ver com a saúde da igreja? é uma boa pergunta? vamos falar sobre isso no Cabeça pra Cima de hoje saúde da família, saúde da igreja temos um time especial pra debater conosco mas começamos com o nosso informativo segundo especialistas, a melhor forma de estabelecer um bom relacionamento familiar é o respeito sustentado pelo afeto amoroso além disso, é importante que cada membro ocupe o seu lugar e tenha o seu papel definido dentro deste ambiente algumas características e habilidades devem ser desenvolvidas para melhorar a convivência entre os componentes da família como a tolerância, paciência, empatia e capacidade de se colocar no lugar do outro o ambiente familiar saudável influencia diretamente no bom relacionamento entre os membros da igreja pois cada um se dedica em promover o bem-estar e a felicidade do outro valorizando a união, que é um dos pilares cristãos pois é, né, o nosso informativo já traz uma afirmação que nós vamos entrar no mérito dela vamos ouvir os nossos especialistas a saúde da família influencia a saúde da igreja? uma família saudável vai corroborar ou vai contribuir para que a igreja também seja saudável? vamos ver Adriana Félix, Félix está aqui com a gente hoje ela que é pastora e teóloga que bom ter você de volta aqui fazia tempo que você não vinha aqui comigo já tinha tempinho muito bom estar com você de volta mesmo muito obrigada isso aí, muitíssimo obrigada por estar aqui e falar sobre esse tema você como pastora, como esposa, como gestora de um lar também vai poder nos ajudar muito nessa reflexão, com certeza e falar de família é sempre uma delícia, né então assim, quando o tema veio, ai que gostoso é um tema que a gente pode falar daquilo que a gente vive toda hora é verdade esse desafio nosso como mãe, como esposa, como empresária, né como mulher, então esse gerenciado, esses papéis todos eu acho que isso faz parte dessa família saudável, né também conosco Henrique Araújo Henrique, ele que é deão, professor do seminário teológico Betel também pastor na igreja Batista Vida também já estava com saudade de você, viu obrigadíssimo por estar aqui com a gente hoje saudade também, celeste de você, dos debatedores, dos amigos e faço coro junto com a nossa amiga Adriana que falar sobre família é sempre muito bom estou vivendo a experiência de ser marinheiro de primeira viagem como pai com uma florzinha plantada no meu jardim com cinco meses ai que delícia a preciosa Sofia, estou amando a experiência vai ser bom falar sobre família hoje é isso aí é assim, né é um momento muito especial mesmo, né quando chega uma criança, a família parece que se renova bagunça tudo que bagunça é tudo bagunça mas que se renova muito bom parabéns, tá parabéns pela Sofia muito obrigada aquela casa estava muito séria precisava de uma criança ótimo gente, completa nosso time de hoje pastor Níger Martins ele que pastor, mas também é psicanalista e escritor também uma delícia ter o senhor aqui pastor, obrigada pela presença eu que agradeço, é um prazer estar aqui o Papai do Céu nos abençoe, nos ajude e acho que a gente vai tentar trabalhar essa questão é a igreja que produz a família saudável a família saudável produz a igreja as duas tem uma junção aqui a gente tem que trabalhar isso com bastante carinho para poder tentar ajudar nesse aspecto que é tão fundamental tanto na vida igreja como na vida familiar é verdade, é verdade, né eu acho que é um desafio mesmo pensar sobre esse tema mas assim, eu até queria começar ouvindo vocês todos assim, especialistas mesmo escritor, pastor, psicólogo pastor, líder, né lá no seminário Betel como você já colocou, a Briana mãe também, empresária, etc tem uma coisa na vida que é muito interessante que é a questão do discurso-ação a gente sabe muitas vezes dizer com clareza o que, como, onde, porquê das fórmulas mas na hora de transformar isso na prática aí, o negócio é outro, né qual o segredo para a gente poder buscar praticar as verdades nas quais a gente acredita é porque tanto a igreja como a família o que é igreja, né acho que a gente precisa fazer algumas distinções, né tempo de igreja e casa de lar o que é o tempo? o tempo é o lugar onde eu vou lá mas não necessariamente é uma igreja então eu posso estar no tempo e nunca pertencer à igreja então eu estou em firma até porque eu nunca pertenci à igreja a igreja somos nós tem que ter um corpo se não é corpo, não é igreja e o lar é a mesma coisa a casa é o meu endereço o endereço que eu dou lá onde é que você mora? o meu endereço é tal, tal, rua X, Y, tal, 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 número tal mas não necessariamente é um lar o lar para fazer um acróstico aqui seria um lugar de amor e respeito na verdade, claro, porque há várias outras nuances nisso então assim, veja como porque nós o que é igreja? pessoas e aí é que ganha a complexidade da coisa o que está enfermo? é porque a gente tem uma tendência a achar que a instituição está enferma e na verdade a instituição somos nós são pessoas nós somos formados por pessoas acho que a grande questão que é muito interessante a gente tentar trabalhar é onde está aqui o detalhe será que eu posso ter uma igreja uma família saudável dentro de uma igreja que não estaria saudável ou é função da igreja receber famílias que não são saudáveis porque afinal de contas nós temos que ser mesmo receber os enfermos como Jesus falou que ele não veio para os são ele veio para os doentes então assim de princípio eu já acho que tem que ter uma reflexão sobre isso da igreja não pode ficar esperando que as famílias fiquem saudáveis para ficar saudável já estou com uma distorção aqui e aí tem muita coisa para a gente pensar e refletir até antes de ouvir os comentários de vocês só uma colocação sobre essa frase que o senhor colocou que o senhor não veio para os são ele veio para os doentes porque eu acho que às vezes isso acaba causando uma pequena confusão porque eu acho que ele veio para os são e veio para os doentes ele veio para todos me permita essa colocação assim porque o problema é que quando a gente está doente quando a gente está fora da vontade de Deus a gente não precisa esperar ficar curado para buscar Deus nessa busca a gente vai chegar à saúde eu tenho ouvido algumas pessoas dizer não mas eu estou dando um tempo porque primeiro eu tenho que resolver esse negócio depois eu vou buscar o senhor depois eu volto para a igreja depois não sei o que e isso é uma é uma eu acho que é um olhar errado não precisa ser assim é porque o contexto para poder esclarecer essa questão do contexto que foram palavras do próprio Jesus da priorização de não achar que eu tenho que ser uma pessoa ah não eu tenho que na verdade assim Jesus veio para quem já está o santo pelo contrário veio para aquele que está necessitado oprimido cansado fragilizado o lar que está destruído todos são muito bem muito bem acolhidos por ele é isso aí é provocação de reflexão é provocação é verdade é interessante porque é grande parte grande parte dos casos quando as pessoas às vezes buscam ajuda às vezes acaba se tornando um pouco tarde não é elas deixam o problema acontecer para depois elas tentarem tratar mais posteriormente isso gera uma dificuldade mas naquilo que você disse qual seria o segredo em relação a ter um lar feliz um lar estruturado sempre me vem aquela frase de Jesus em João 13 17 quando ele diz se sabeis estas coisas bem-aventurados sois se fizerdes ele coloca a bem-aventurança ou a felicidade no meio do ser saber e fazer então me parece que na conjugação familiar o segredo da felicidade orbita em torno desse tripé básico eu tenho que ser quem eu digo que desejo ser ou quem Deus deseja que eu seja eu tenho que saber mas eu tenho que fazer porque eu apresento dois exemplos que me parecem que tiveram dificuldade nisso Salomão o homem mais sábio apresentado no antigo testamento coloca provérbios como instruir ao menino no caminho que deve andar mas a família de Salomão foi meio bagunçada e Davi foi um excelente homem de Deus mas um péssimo pai um bom rei segundo o coração de Deus mas com família a vida dele parece que quase dá ou já deu uma novela não é? então quando a gente olha nisso eles sabiam mas só que eles alguns momentos eram mas às vezes não faziam então me parece que o caminho tem que orbitar em torno não somente do saber não somente do ser mas também do fazer aquilo que a gente julga saber eu assim sou mãe de três homens né? então assim na minha esse orbitar nesse como o pastor estava falando esse orbitar da família tem sido um grande desafio né? porque apesar desse contexto que a gente tem trabalhado aqui da saúde da igreja saúde da família eu tenho vivido assim um tempo em que eu creio que o cerne mesmo de tudo é a família em que sentido eu tenho um pai que exerce um papel e ele sabe do papel uma mãe que exerce o papel e sabe desse papel né? e esse respeito entre eles esse entendimento dos limites essa complexidade que é você viver a dois né? e ser um eu acho que isso tudo reflete sim na igreja mas eu percebo que esse movimento todo que a gente tem visto hoje né? da sociedade dos núcleos familiares estarem tão diferentes né? tudo isso tem gerado muito desequilíbrio então o que eu percebo é que o cerne é o equilíbrio é o equilíbrio entre aquilo que que a gente tem colocado entre o que eu sou o que eu professo ser né? a verdade da palavra então quando eu começo a viver na simplicidade daquilo que Jesus me ensina a viver né? eu consigo é administrar isso de forma sábia e de uma forma muito transparente porque eu acho que o que falta hoje é essa transparência então eu vejo assim como como família a transparência não só da minha vida com Deus ela vai refletir na minha família então eu sou muito até simplista nessa nessa relação de família porque eu vejo como são pessoas o pastor está com uma pequenininha ainda um baby né? então isso é muito gostoso mas quando você vai vendo surgir opiniões diferentes dentro da sua casa né? vozes mais fortes que elas veem que você tem que administrar isso tudo isso é muito parecido com esse movimento da igreja de opiniões que são diferentes do respeito a opinião diferente então assim a família é algo precioso e que é muito bom a gente estar tendo essa conversa aqui agora porque as famílias estão extremamente necessitadas disso a gente lida muito com isso na igreja e eu vejo como os problemas são tão simples de serem resolvidos né? e como as vezes se faz um um problema se tornar tão grande quando a solução muitas vezes está ali tão tão base na palavra no perdão né? é nisso que o pastor tem colocado de viver aquilo que eu prego né? de amar sobre todas as coisas de entender o limite do outro porque eu sou limitada também então eu acho que é uma reflexão muito válida e que o que eu vivo na minha casa sim reflete na igreja e o que eu ouço da minha igreja reflete dentro da minha casa não tem muito como ser diferente né? não tem muito porque nós somos assim não dá pra ser e eu acho que esse é o pior caminho quando você é uma pessoa na igreja você é outra pessoa dentro de casa isso quando tem questões pastorais envolvidas pior ainda né? é vocês estavam falando essa questão toda e eu fico pensando aqui transpondo isso pra ambiente organizacional né? quando a gente fala em avaliação já falei isso outras vezes mas traduzindo a questão de conhecer como é que você falou? conhecer, saber e fazer eu tenho três correspondentes conhecimento habilidade e atitude conhecimento habilidade e atitude o conhecimento é o saber a habilidade meio que o ser pode estar colocado aí né? e o fazer que é a atitude é a gente usar o conhecimento e a habilidade que a gente tem e traduzir isso em comportamentos e no dia a dia é o que vai poder fazer toda a diferença e uma coisa foi tocado até no Paulo Guzinta né? a definição de papéis essa confusão de papéis que a gente vive hoje em todos os lugares gera muitas dificuldades para uma saúde familiar você não sabe se você tampasse o rosto e distorcesse a voz e você olhasse uma família você não saberia quem é o pai e quem é o filho não saberia quem é a mãe e quem é a filha você não consegue saber então essa definição de papéis ela é muito significativa na igreja em todos os setores para a gente poder caminhar de uma maneira minimamente saudável bacana eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo vou dar a paradinha e eu quero voltar com vocês falando sobre essa questão o que é uma família saudável principais desafios da gente poder garantir a saúde da família num tempo em que nós estamos vivendo de tamanha mudança será que é novidade no contexto ou no seio da família a gente precisar saber ouvir o outro a gente respeitar o outro a gente ter essa tolerância mas sem desrespeitar os papéis isso é coisa do tempo de agora ou isso desde sempre a Bíblia nos ensina quando ele diz pai, ame seus filhos filhos, respeitem seus pais etc, etc quero ouvir vocês logo depois do intervalo tá bom? vamos lá eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim tchau tchau